A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se eu fui muito feliz nos últimos meses, foi muito duro. E a política é muito áspera, mas não teve um dia que eu não tivesse muita certeza que eu estou onde eu deveria estar. Eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe trabalhava como diarista e meu pai estava desempregado. E aí eu lembro que eu chegava da escola, eu tinha que fazer almoço, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que bordar. E eu era muito nerd, sempre fui e gostei de estudar. Então eu sempre me lembro de querer muito tempo para estudar e nunca ter. Tinha muita vergonha do que acontecia com a gente. Eu tinha vergonha de não ter dinheiro para ter um tênis, eu tinha vergonha de estar com fome, eu tinha vergonha do meu pai ter bebido o final de semana todo. Eu achava que era a nossa culpa de alguma forma. E aí a minha escola começou a entender. E aí eles começaram a me ajudar muito mesmo. Começou a pagar passagem para mim, começou a pagar todos os dias o meu almoço. Me colocaram para ficar num quartinho de hotel durante a semana, quando eu terminava muito tarde. E aí pela primeira vez eu tive tempo para estudar. E aí foi quando eu fui para as 5 Olimpíadas Mundiais de Química, Astrofísica, Astronáutica. E quando eu ganhei a bolsa na escola particular, pela Olimpíada de Matemática, eu tinha muita consciência que eu estava naquela escola incrível e todos os meus colegas estavam na mesma escola pública. Então foi ali que eu percebi que, por ali que nossa vida ia mudar, mas que eu também senti um peso muito grande para que outras pessoas tivessem a mesma chance. Eu fui aceita em Harvard dia 8 de março e meu pai faleceu dia 12 de março. Meu pai foi dependente químico toda a vida. Então quando ele faleceu, ele estava usando crack. Eu fazia física na USP, eu abandonei o curso, eu fui aceita em 6 faculdades americanas, com bolsa integral das faculdades. E mesmo assim eu disse não a todas elas. E aí de novo foram meus professores que, de certa forma, mostraram que eu não tinha o direito de não ir. E eles falavam, ó, vão continuar acreditando que pessoas da periferia não podem se você não for. Então eu fui para Harvard. E até que eu fiz um curso de ciência política, tipo, política econômica, desigualdade, pobreza. Eu falei, isso aqui é minha história, isso aqui faz sentido para mim. Boa tarde a todos. Meu nome é Tabata Amaral. Eu fui eleita porque 264.450 pessoas acreditaram que a política também era para a gente. Para as mulheres, para os jovens, para os periféricos, para aqueles que nunca tinham tido nenhum contato com esse parlamento. Se não somos nós que tivemos oportunidades a lutar por uma educação de qualidade, vai demorar muito para ter uma massa crítica que faça isso. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. Eu escolhi a educação porque é a única resposta que eu tenho para dar para todo mundo que não teve as oportunidades que eu tive. Na minha família, na minha comunidade. Então quando o meu comprometimento com a educação não vem de uma bandeira de um partido, não vem de um discurso bonitinho, eu estou disposta a fazer o que for necessário para eu alcançar esse objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.